Um Maranhão e sua turma apresenta Curtam este novo filme curta-metragem Tudo começa quando Eduardo do Pau de Estopa, município de Coruatá, vai para São Paulo E ao retornar transformadamente, você já sabe E assim começa uma longa história do conhecimento de Maranhão e Maria Cebosa A gente vai atacar o velho aqui, eu estou fazendo essa minha lata velha aqui Estou com mais de 100 anos com ela Mas não aparece nem, ó Ó, Denise, meu amor, vem aqui, coração Rapaz, aí, meu amor Aí, coração Tu é toda grossa comigo Toda vez está grossa comigo Que babado é esse, Denise? Um amigo do Maranhão Quem é? Quem é esse, Denise? É papal Ai, Denise, eu já amei, só pelo nome, meu irmão Menina, tu não desista Ai, já fiquei doida, Denise Ai, Denise Vamos, 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 mostra esse Ai, já estou amando o nome dele, Denise Ei, Ximbi, deixa eu te falar uma parada aqui A parada é o seguinte A Denise já deu o recado para a Maria Cebosa Tu não está afim dela? Estou Tu está afim dela mesmo? Estou, vou agarrar ela Vai agarrar, vai? Então é o seguinte Ela vai chegar, tu já vai conhecer ela de boa, tudo e tal E tu já fica logo no namoro com ela De logo pega nela Aí é o seguinte Mas só que o Francinal está para a gente quebrar uns milho acolá Só que ela está jogada Tem umas gatinhas que vamos pegar lá na ponte, entendeu? Lá já tem uma para mim Uma para tu Para ser só Que as mulheres da gente não precisam saber Porque eu sei que a Maria Cebosa para ti Vai ser só um quebra galho Que a mulher menos sonhar com isso, hein? Ninguém vai dizer para a mulher não Vai não dizer não Eu aguardo o segredo Só que nós vamos comprar algumas sardinhas Comprar umas farinhas para nós levar, né? Para a roça, para a hidroalagem Olha aí, falando nela Lá vem ela, lá vem ela, Maria Cebosa Olha aí, olha, já está vindo Oi, Maria Cebosa E aí, meu amor Olha, meu amor E aí, tudo bem? Tudo bem E aí, Maranhãozinho E aí Uh, peraí, não, tu é um Maranhão Essa mulher que vai dar as pernas, só vive caindo Ai, Maranhão Deve ser só, teu nome de ver se era a Maria Caicá E só vive caindo Por quê? Mas porque eu sou toda suja Toda cebosa assim mesmo Esse meu nome é Maranhacinho Esse aqui é o Chimbica Mas ele é conhecido mais como trepa-pau, entendeu? E aí, Chimbica, está sabendo, né, tu? E aí, tu gamadão, tu Nós estamos namorando, viu, Chimbica E aí, Chimbica Olha, é o seguinte Faz as coisas aqui, Maranhão Olha, é o seguinte Tu fala pra Denise Que a gente vai ali pra quebrar os milhos Eu, o trepa-pau Que é o Chimbica Mas rapidinho, ele é trepa-pau, entendeu? Tá bom E aí, a gente vai trazer milho pra assar pra vocês Tudo bacaninha, tá certo? Ah, eu já quero Tu dá um recado pra lá Agora que a gente vai trazer milho fresquinho pra vocês Tá bom, eu vou lá ver a Denise, né? Tá, tá, tranquilo Bora Vem aqui, ó A sarinha e a sarinha ali Opa Tem sarinha e farinha aí? Acho que tem que levar a sarinha e farinha pra aquelas cu de gula Tá, é doido? Tá, é doido É a sarinha pro marco Cadê, cadê, cadê? Sardinha daqui, Maranhão Passou Pega aí Pegou a sardinha, não é a sardinha que tá pra fazer a farinha aqui, né? Olha a farinha, mano, pra roça não Quanto é que dá a sardinha com essa farinhazinha? Dá Dez e cinquenta Dez e cinquenta? Eu acho que dá, né? Dá, dá Dá, dá Dá pra desdraubar, né? É As mulher não sabe de nada, mano Vamos, não, tô te falando Tá, papo, que a minha lá Tá, galera, quem grita lá vai, ó Até vendo que o outro pega a atenção Eita, foi doido Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá Olha o Francinaldo, o Francinaldo aí Ei, Francinaldo E aí? Tá de rocheiro, hein? Deixa eu te falar Já tá certo, eu já falei com ele E já tá namorando com a Maria Cebola, gata O Francinaldo Tá namorando já Tá gostando ou não tá? Olha, aquele esquema Tu já acertou com as gatas? Já, né? Olha, tu sabe que a Denise, a Fabiana E a Lu, não pode sonhar com isso aí Ele vai pegar a Maria Cebola e dar um crawl nela, tá entendendo? Já tá aqui as merendas que tem que levar A gente vai lá pra ponte, tá certo? E as gatas, a jata combinada, vai encontrar com a gente lá, entendeu? Mas nem cadê a pimenta, mano, irmão Eita, esquece a pimenta, ó Não, 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 não Não, mas que a bichinha não é que tinha igual a pimenta Nó, esse merenda, a farinha, o crawl Tá certo? Tá, então vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos pra ponte Não pode nem sonhar, tá entendendo? Denise! Deixa eu te contar Denise, eu quero te dizer Minha irmã, eu tava ali, sô Tu acredita que eu escutei uma conversa ali Dos meninos do Maranhão, que é o teu marido Aquele tal de Trepapau E ainda tem um tal de Francinaldo E eles embarcaram pra ir não sei aonde aí Vamos atrás deles Pra nós ver o que é que eles tão aprontando, Denise Vamos lá, pega aí Vamos, Denise Tu vai comigo, por favor Vamos Ai, Denise Você tem toda que você já comigo Agora, bora Agora, bora, bora Agora que as garotas vão lá pra ponte, mano Ei, só o pintel, hein Eu vou pegar essa Maranhão, você bota o... Cállent! Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau! Eita menino, não bora esperar as gatas, não esperar as gatas. Olha as mulheres da gente que pode nem sonhar com essa mulher. Cuidado, tu que fez o convite, hein? Pois é, cuidado. Vamos nos preparar logo, né? Cadê? Cadê? Tu mal pegou a Maria Cebosa, tu já está traindo ela. A Rai tu não sabe que é assim. Por isso que o pessoal te chama de famoso trepa-pau. Cadê o profissional do Rai? Ele já está se ajeitando já. Eu acho que eu não sei nem como é que eu vou fazer o seu coiso. Já estou no pronto. Acho que eu vou banhar de cueca na mulher da calção não, senão a mulher vai desconfiar quando chegar em casa. Rapaz, se a mulher na casa souber eu estou morto. Se eu pegar o quebra-pau eu vou quebrar esse pau na cabeça dele, Teni. Você quer esse pau na cabeça do Maranhão? Ai, rapaz, injuriado com aquele pequeno que ele faz isso comigo. Normal começou, na moral, eu vou quebrar esse pau na cabeça dele, Teni. Ele quebra-pau! É ratonzinho! É o Maranhão, cueca. Rapaz, ele saiu, acho que está bem cagando de novo. É aqui, bandia bestaça, vocês não estão me vendo não? Rapaz... Rapaz... Rapaz, não vou banhar logo vocês lá, rapaz, que depois eu vou. Hoje está bom. Viu? Qualquer coisa você dá um grito aí que eu vou... Hoje está alto, eu vou lá. Eu vou lá, eu vou lá de novo, estou com dor de barriga. Quem poderá nos defender? Eu! Tazão da barrigusa! Tazão da barrigusa, é? É! Ajuda a nós! Pense aí! Já vou ir! Corre, Tazão da barrigusa, que a mulher vai matar a nós! Já vai! Já vou! *** Puta e ponto. Uh, Ah, ah, ah. Porquê o Itazamo pode ajudar vocês? Eee, Itazã, ainda bem que tu vem Itazamo, e a mulher quer pegar nós. Tazão, eu estou trinta e mètres, tá? Meu Deus, e lá vim ela mesmo. Eu conheço ch процuyoros pra cá! Ah, 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 ah! Cadê ele? Cadê ele? Antes de vagabundo voces pra cá! Para aí, para e! Para aí, parai! Para a ai, você para o bloco! Cadê o Maranhão? Cadê o Maranhão? Cadê ele? Cadê o Maranhão? Cadê ele? Cadê ele? Cachorro, você é vergonha! Você é vergonha! Você é vergonha! Você é vergonha! Cadê o meu marido? Ele tá caindo ali, ó! Maranhão, a casa caiu! Maranhão, a casa caiu! Saiu de pé! Ei! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Pega, pega, pega! 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 Faz o meu! Eu peguei o quebrado! Aquele bandido! Vamos pegar ele! Ae! Eu peguei o Antog! Ae! Tu, né, vagabundo! Que parada que tu te ajudou! Não ocupe-se nele, aquele vagabundo! Bandido! Desce aqui, desce! Eu subo nada! Ae! Tu é doido, né? Tu é doido, né? Ae! 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 O nome dele é Tazã da Barrigunda! Bora, Tendido! Vagabundo! Ele já subiu! Ei, Francinal! Bora pegar umas melancia? Não, Mariel! Não, isso aqui é do tio meu, rapaz! Ele não briga, não! Ae! Ae! Oi, Mariel! Cadê? Oi, Mariel! Olha o tamanho dessa aqui! Eita, rapaz! É o seguinte! Olha lá como é que tá lá! Olha lá, Mariel! Olha lá, Mariel! Tem machista também! É, o tio não briga, não! É do tio meu! Ei, tão carregando as melancia! Tão carregando os ladrão! Vai lá! Tão pegando as melancia ali dentro da roça! Tão pegando! Tão! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pra colar no... A roça! Derrubou as melancia! Atira nesses cabra! Cadê? Atira! Atira! Tão rapando! Tão rapando! Tão rapando! Eita assim, não! Rapaz! Ei! Essa melancia tá bonita! Rapaz! Agora é o seguinte! Então vamos... Pera aí! Vamos pegar mais um haxixe aqui, né? Pegou só duas, né? A gente consegue correr, tio! Vou procurar o amor! Pera! Tá escondido! Pera aí! Pera aí! Certo! Pera aí! A roça cês tão aí! Mais rapaz! Quem é a melancia do João? Rá! USUANA! Mas rapaz! Cês vêm de onde tchau rapaz mas não nasciam? R$$%&! Agora vó do ladrão da pé! Tô meio vó! Tô meio vózinho aqui uma! Rapaz, o Maranhão do Francinaldo vem! Vem só buscar Ei, você vai levar a chuva aqui, bando de filho da fé Como é que tu faz um negócio desse, Maranhão? Pois que a roça era do teu tio A roça era do meu tio Eu achei que ele arrumou, foi um doido aí pra correr, moço Ainda bem que tu trouxe a minha luz Cadê as tuas, Maranhão? Ah, caiu lá, bora vazar aqui, bora vazar É doido, mano Na hora é o seguinte Vamos pegar o menos essa daqui que eu já tinha botado Vai, vai, vai Cadê o teu marido? Minha irmã saiu daqui foi cedo pra buscar os meninos E até essa hora os meninos já estão com fome E a Cezana não tá ficando por aí não, mulher Eu duvido não, de jeito nenhum E tu não quer casar não? Minha irmã não quer saber de homem não Nem pretendo casar Tá certo, sabia? Tanto bunda de frango aí eu não quero mais nenhuma Então fica dando trabalho pra gente É hora dessa com as crianças e não chega É que tá na rua zoando Tá, tá zoando, ó Dá bem que eu não quero nem casar pra passar por isso Eita que eu vi umas gatinhas ali Tô precisando só de um parceiro Pra ainda não pega nessas gatas E eu vou já chamar o Felipe Pisadinha Ele é cantor e já dá um tchan pra gente Eu vou já chamar Felipe! E aí, mano, velho E aí, Maranhão, rapaz! Tô fazendo muito show Rapaz, tô aí E Felipe, deixa eu te falar Rapaz, tem umas gatinhas ali debaixo de um cajubeiro Só vê, é só filé, rapaz Eu acho que elas são solteiras Maranhão? É uma loura alta e uma loura baixinha Tu conhece mais ou menos? Rapaz, eu conheço mais a Maria Cebosa A Maria Cebosa? Mas a Maria Cebosa, tu tem conhecimento com ela, será? Ela tem um entrosamento bem recaminhado no meio dessa Então é o seguinte, então Tu sabe, Maria Cebosa é a menina alegre assim, alguma coisa É alegre, a bicha bem soltinha Então pronto, tem entrosado com a mulher, o que vai acontecer? Nós vamos lá com ela, sabe onde ela mora? Eu sei, sim A gente vai lá com ela, que é pra ela chegar primeiro, que é charmina pra nós Vai dar certo, vai dar certo Vai lá, tô topo? Topo Tem a alta e a baixa, eu tô preferindo a baixa Baixinha, né? É Mas a alta também é bonita É, né? É Pois vamos lá, quem sabe, né? Então, vamos lá atrás da Maria Cebosa? Vou lá, vou lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Maria Cebosa tá lá, bota Vamos lá Vamos lá com Maria Cebosa Pai que outro nome dojento não Maria Cebosa Oi Vem cá, mulher Quem é? Maranhão Ah, é tu, Maranhão? Ixi Ah, Felipe Zadinha Ô, Maria Cebosa Ai, que sabe, que segura Procura Ai, para aí, irmão Tá sério, é isso Ai, caiu a coisa do menino O que que vocês vieram fazer aqui na minha casa? Gente, prestamos um favor teu Que favor é esse, Maranhão? Mas tem umas lourinhas ali só o filé E tu sabe que você se entrosa bem É só pra te dar um recadinho Eu tô afim de uma baixinha lourinha Certo E eu tô afim da alta, não tem mais Eu sou baixinha As minhas amigas Ah, é Tu conhece elas, é a moica Conheço É a Denise E a outra A Fabiana, né? 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 Ah, são minhas amigas Ajeita pra nós Ajeito Tá bom Ei, te dou um presente Se tu conseguir Tu vai me dar o que, Maranhão? Não te preocupa não Consegue Ah, eu já quero esse presente, Maranhão Então vai lá dar um recado pra elas Vai lá Tá bom, me espera aqui Que eu vou só resolver um probleminha aqui Aí eu vou já lá, viu? Você me aguarde aqui Tá bom Ai, meu Deus Tudo isso é pra me dar um recado Pra essas Essas pequenas Minhas colegas Deixa eu ir lá onde a Denise e a Fabiana Fabiana Oi Tu tá aqui, mulher? E aí? E aí, minha irmã? Rapaz, tudo bem? Oi, Denise Denise A Denise A gente tá com mais brava que o amigo, Denise Quem é que, Maria Cebola? Rapaz, eu nem conto pra vocês Eu tenho um babado Meu Deus O que foi? Menina, vocês acreditam que tem um tom de se macho? Atrás de vocês Um eu conheço É o Maranhão E também tem o Felipe Zadinha Ele é cantor Muito famoso aqui No interior Zona Rural de Coroatá O Felipe Zadinha E eu queria falar pra vocês Que eu tô muito afim de vocês Minha irmã, eu sou casada Tu é doida? Mas Fabiana, não tem nada não Eu não conto nada pra ninguém não Não custa nada Dar um escurrogadinho Só que tu é Denise Que é sofrer Não, não quero pulo de frango não A dor Minha irmã Bom, meninas Pois eu já vou, viu? O recado tá dado, viu? Tchau pra vocês Tchau Eita, Denise Tá vendo, mulher? Ficou o cuzão que essa Maria quer botar a gente Botar numa boca muito quente Mas nós vamos aprontar com eles Dá um troco pra eles Vamos sim Vamos aprontar Eita, que esse Maranhão E esse Felipe Zadinha Já falei pra elas lá, viu? Já tá tudo ok Tá tudo ok, viu? Pode ir? Tá, tá bom Beleza Eita Oi, meninas Oi, meninas Tá certo mesmo? Tá Tá, tá de pé, né, amiga? Tá sim Tá sim Poxa Ela falou no tal de morremocar Que é isso mesmo, merremocar Não, é o seguinte A gente vai Arrumar um negócio A gente vai lá pra roça Vamos esperar vocês lá Pra gente merremocar Eu vou merremocar contigo Eu vou merremocar com ela Pois é, tu é a? Fabiana E aí? Eu sou a DG Vocês vão mesmo? Vocês vão mesmo? Vão Vocês vão, né? Vocês vão, né? A gente vai Vão já no plano de morremocar Pode ir só de saia mesmo Pra não dar trabalho Saia? É, de saia Não, a gente vai sem calcinha Não, a gente vai Pois pronto Então tá beleza Esperar vocês lá, viu? Tá Tchau Tchau Denise, minha irmã Vou falar pro meu marido Aquela história do Maranhão E do Felipe Com a história de morremocar Fala mesmo, irmã Eles são muito excelentes Eles pôr de galinha Vamos esperar ele Nem ali, meu marido Porque é ele que vai lá Encontrar Então se você conta mesmo Com o que fala Já pensou Uma coisa dessa Nem respeita a gente Vamos lá Onde a gente tá Ainda manda a outra A outra também cúmplice É Não, mas a gente vai quebrar a cara dela Pois é Ela deve tá ganhando alguma coisa Tu sabia? Pra que ela interesse todinho Aquela Maria Cebosa O Maria Cebosa É a Cebosa mesmo Pois é Olha, Denise Meu marido chegando É agora que eu vou falar pra ele Cadê a comida? Tá pronta? Tá, tudo feito Por que que tudo demorou Doce tanto? Vai, mas também Seu arroz O almoço não tá feito Tá assim Eu tava só conversando ali com a Denise E nem te conto Tu acredita que nós tava lá no quintal conversando Chegou um tal de Felipe Um tal de Maranhão lá Dizendo que quer meremocar com nós Foi, meremocar Eu não sei Eles marcaram com nós lá na roça Para aí que eu vou ensinar Que esse cava safado A cantar a mulher do doce Para aí E vou me pagar Que ele cava safado Porque ele tem que agonhar até Até cu cu No coito Esse cava safado Meu Deus do céu Cadê aqueles pequenos O Maranhão e o Felipe Sardinha Que não vêm pra trabalhar Eu tô fazendo aqui a comida deles aqui Aí esses pequenos Não vêm logo pra trabalhar Eu sou todo agoniado Se eles não vêm logo Eu vou ficar com fome Porque eu vou comer logo tudo Bora trabalhar Bora trabalhar Porque hoje é dia de Maranhão e o Mocá E as mina As mina vão chegar aí Rapaz, nós temos que trabalhar Eu já botei umas porinhas de bananeira ali Eu vou arrochar no toro Rapaz, eu arrumei já umas painhas Olha essa é bonza Ah, até que fim, né? Que vocês vieram Pensei que não vinha mais Bora trabalhar, viu? Não, precisa nem um café pra dar não Bora, bora, bora Faz hora que eu espero você Não, que não tem comida Não, devem sentar nem trabalhando Como é que você já quer comer, hein? Vem trabalhar logo Tem que trabalhar primeiro Não, solta esse abono E a gente bora trabalhar também Bora, bora, bora Ah não, Maranhão Bora, bora, bora Bora, Maranhão Ai, eu tô fazendo a comida De você pra você não ficar com fome Essa bolsa da minha coisa Pra você trabalhar com fome Bora, bora Ah não Ah, Maranhão Eu não quero ir trabalhar não Ah, eu tenho que trabalhar Ah, eu não quero não Ah, é ali que aqueles vagabundo tá, né? Vou pegar eles Vou ensinar eles Vou ensinar eles Eita, minha, tu é doido Rapaz, isso é vida pra cor Não vou entrar a vida dessa não, Felipe Olha a vida dessa também Sol quente Sim, rapaz Cadê as meninas que já não chegaram Eu já tô com a minhoca fiada E eu já fiz o meu asal ponto pra visgar, rapaz E eu tô com o que bem vinha com vocês Olha É, Maria, você é bom É, tu vai pra ali Quando chegar, tu vai lá pra casinha Eu vou me esconder não Eu fiz o esquema Foi pra vocês Eu não quero não Tá certo Eu gosto é de outra coisa Eita, amiga Eu quero ver já já Paca que eles vão levar Porque meu marido é valente Já matou Foi doido De raiva De fome De fome Ai, Maria Pra que tu tá me passando? É tu, né, Maria? O que foi? O que foi, mano? Ela tô fazendo em cima da minha mulher, né? Eu mesmo não Olha aí, Felipe Não, não era eu não Porque das frutas que elas gostam Eu como até o caroço Ai, eu também Eu tô fazendo em cima da minha mulher É o Maranhão É o Maranhão Eu não Eu tô fazendo em cima É o Maranhão Vai fazer Que mataram É o Maranhão Ai, eu não Tem que ficar no negócio Tentinha do maranhão Deu maranhão É o Maranhão Não Eu não É o Maranhão Ah Vou pegar você, bonifela da puta, ensinar vocês a não mexer mais com mulher casada. Eu vou pegar vocês, boi devagabundo. Sofia, vamos pegar eles, tá? Chegamos, meu amor. Chegamos, Maranhão. Chegamos, Maranhão. Maranhão, tu tá preparado? Cheguei na casa das meninas. Chegou, meu amor. Tu tá preparado, Maranhão? Tu tá feliz, Maranhão? Eu tô. Deixa eu ver teu coração aqui, Maranhão. Peraí, peraí. Cadê o coração dele? Cadê? Onde é o coração dele? Tô o coração desse lado. Olha, o coração dele tá passei pela boca pra sinaldo, só de emoção. Vamos te deixar na porta da casa das meninas, viu? Bora lá, Maranhãozinho, meu amor. Ela já tô só esperando, Maranhão. Vai gostar. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Tá saindo pela boca, ó. Tá? Tá embaçando aí, Maranhão? Eu tô. Tu tá gostando da surpresa já? É de 18 anos. É de 18 anos. E elas aqui? Ei, ei. Ai, foi eu que tropecei, Maranhão. Chegou, chegou. Vem aqui, Maranhãozinho. Oi, mas tu espera nós dizer assim. Tira e tu tira, viu? Tá bom? Tá, viu? Ela já tô só esperando. Tá bom, viu? Fica aí, Maranhão. O que a gente vai dizer? Já? Tu tira, tá bom? Tira! Tira, gostando! Ei! É do dia da puta, velho! E aí... Mas, queitado! Você já matou o Maranhãozinho, Maranhãozinho! Eita, foi sinaldo! E agora? Ai, Maranhão! Vamos fazer amor da rede, amor Vamos fazer amor que dá, vamos fazer amor da rede, amor Bem lá no fundo do quintal, vamos fazer amor que dá